Tá piscando, tá gravando, bom dia, boa tarde, boa noite Representando mais um dia aqui no meu canal Eu sou o Rogério Silva e vamo que vamo né, bora bora, marcha no progresso Vamo que vamo né rapaziada, mano calorzão daquele jeito né, daquele naipão Cê é louco rapaziada, ó, ó da gigante aí, calor do caramba véi, cê é louco Ó o estar do caramba ó, cê é louco Aproveitar que tô de moto e não acelerar né fio, aproveitar que tá de moto, vixi Acelerar, cê é louco Parar ali pra tomar um, uma água véi, cê é louco tio Nossa, muito, muito calor rapaziada, cês não tão ligados, não tão ligado mesmo O bagulho tá louco, tá sinistro A chapa tá esquentando Literalmente né, chapa esquentando fio, aquele jeitão né, os corredores, sem loucura né, respeitando sempre os amigos que tá na frente aí ó, quando der pra passar nós passa, vambora, aí, é isso, obrigado Bora, é macho fio, respeita rapaziada, não adianta ficar buzinando atrás não Ah, buzinando, deixa o cara primeiro A hora que ele recuar, cê vai embora fio, a hora ficar buzinando atrás do motoca fio, isso daí é uma falta de respeito do caramba véi, ficar buzinando que nem doido Bora, deixa o cara passar primeiro Juntos com a namorada dele, tá ligado, tá de boa, cara Respeita Aí, o cara deixou passar, bora, 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 o cara ficar buzinando atrás, que nem um Uma buzina ambulante, vio Mano, calor do caramba, véi Tomar bastante água aí rapaziada, que tá, mano, mau estar do caramba, mano Já fiz umas entreguinhas A entrega acabou Dando errado Que merda Infelizmente rapaziada A entrega deu errado Por isso que eu falo Antes de você fazer uma entrega Se comunica Pra não fazer o que nem eu fiz O cara me chamou Pra fazer um trampo Mas é conhecido né rapaziada Então a gente tá ligado né Aí leva um boizinho Aí cara O cara me chamou Rogério tem um trampo pra você Peguei Onde que é Osasco? Beleza Vou confirmar com a mulher Beleza confirmou Vai lá Rogério Peguei e saí do lado da Zona leste tá ligado Pra vir pra cá Enfim Deu tudo errado Era pra pegar um tênis E acabou O negócio acabou Dando errado A menina não Que era pra pegar o tênis Não deu certo Gastei gasolina Mas Nem aquilo né filho Pelo menos A gasolina né filho Pegar o dinheiro da gasolina né E Não tem jeito Não tem jeito Não rapaziada Isso tá ferrado Perca de tempo Então Até falou aqui Porque erro Foi erro de De comunicação né rapaziada Esses erros aí É difícil Rapaziada É difícil acontecer Mas infelizmente Aconteceu Só que foi erro dele Foi erro meu Ele falou Vai lá e busca Eu fui lá e busca Que é o motor cacifre Ai não Vai lá pegar Enquanto eu tava Na metade do caminho Ele me ligou Metade não Faltava 11 minutos Pra chegar Até o local Saí da zona leste Então Rapaziada A linha direito Fala se é Se é isso mesmo É pra pegar mesmo Porque ó Que deu Infelizmente Deu essa situação Mas vou fazer o que Não adianta Não adianta ficar Estressado Se você ficar estressado Calorzão Tá ligado né filho Não adianta Mas Você fica meio chateado Fica velho Porque é perca de tempo Chateado você fica Vamos embora É marcha Bora Mas amanhã Eu vou vir buscar Rapaziada Amanhã já tá Alinhado mesmo Com a pessoa Amanhã já vou vir Vim já alinhado Já falei com ela Hoje Ela falou Ó Rogério Amanhã você já vem Aí vai ter um Um dinheiro a mais né Pelo menos O dinheiro da gasolina Né filho Né filho ACB CBX CBX É CBX Sei lá A hora Aqui vamos né tio Aquele jeito daquele naipão Né Bolo Acontece a baseada Acontece É ruim que foi perca de tempo Né velho Foi um dinheirinho Né Pra pessoa Pro cliente também Fica ruim né meu Mas infelizmente é assim Como é meu camarada A camarada A mulher dele Tudo A gente conversando É o que se entende Tendeu Conversa Não tem jeito E agora pegar A faixa azul Como vocês gostam né É tio É tio É tiozão Pichazul Bolororô Calor do caramba Isso hoje tá embaçado hein mano Você é louco tio Fogo de chão Fogo de chão Aí sim Aí é só bacana né Ali é só pra quem tem Aí quem sabe né Um dia né Mas também pode comer Fio É Pode chegar nesse bagulho Aí também comer Você pensa que não Tá Atenção Lógico Se você tiver dinheiro Você come Fio Vai lá Tum Tome aí Vamos comer lá Fogo de chão Aqui é Aqui é só Chique né Fio Mas não é que come também né Pode marcar uma presença também Que isso Só os bacana Pode comer E se tiver Vamos lá E bora Só respeitando Chegar no Uma beck legal né Respeitando né Fio Mas chegar lá De qualquer jeito Que os caras Te mandam você ir embora Ai ai Meu Deus Tem dia que parece noite Fio E aí tio Comendo faixa Mesmo tio Comendo faixa Dos motokas Não dá pra passar Rapaziada Vai na faixa Tá ligado Cara Se tá Aqui o negócio é o seguinte Rapaziada Na faixa azul Tá ligado Se você Se o motokero Tiver um espaço Pra você passar O motoka Você pode passar Rapaziada Passa de boa Se não der Não passa Aí ó Não der ó Fica de boa Entendeu Aí Respeitando Entendeu Distância Motoka É isso Entendeu Agora Tem cara Que não respeita Não Já Buzina atrás Já Já quer Causar tumulto Quer causar O pânico Bora né Bora que bora É assim Sem loucura Você tá com loucura Sem loucura Viu Aí A tiazinha lá Isso daí Vai ter em todo lugar Rapaziada Essa faixa azul Todo lugar vai ter Já estão Explorando Já Parece que vai ter Em todo lugar Fiquei sabendo Fiquei sabendo Vai ser bom hein Fiquei rapaziada Aqui na Bandeirantes Aqui Lá na 23 Meu índice Assim Meu De acidente Abaixou pra caramba Entendeu É Viu Ih meu Abaixou Pouco Abaixou muito Entendeu Então Rapaziada Isso aqui É bom Rapaziada Aí o cara Também não Fica Na doideira Né Pá A loucura Olha Aqui ó Aqui é Questão De você ter Um psicológico Obrigado Obrigado Que o cara Tá devagar Demais Tá 50 Com uma CB Acho que X CBX Não sei Diz aí Rapaziada CBCBX Entendeu O cara Tava numa CBX E mano Uma CBX Aqui em São Paulo É 500 Se não me engano É F Ah não É CBX Rouba pra caramba Essa moto Os caras roubam Esse aqui não Os caras chegam Babando nessa moto Também Entendeu Rapaziada Não fica andando De De vacilo Não Entendeu Não fica andando De vacilando Não E é isso aí Rapaziada Aqui é É isso Quer passar Se você quiser passar Você passa A menina tá ali De boa Tá ligado Pra ela é boa Se ela é boa de cara Tipo Faz pouco tempo Ela tá de carta Meu Isso aqui É bom pra caramba Entendeu As pessoas que estão Há pouco tempo De carta Se você quiser pegar Essa linha azul Vixe Mano Isso aqui é pra vocês Pode ir tranquilo Sem loucura Deu 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 o seguinte Mas é isso aí Rapaziada Mais uma explicação A linha azul Se você pode passar ou não Você pode passar de boa Não dá multa nada Aí Loucão Loucão A cara do loucão Então é isso aí Rapaziada Se inscreva no canal Deixa aquele like Ative o sininho De notificação Para dizer que o YouTube Está enviando meus vídeos Aí pra vocês Fica com Deus Um abraço E fui Até o próximo vídeo Rapaziada É nóis Fui